Música Isso aí dá para pendurar naquelas madeiras da unha Aqui está a unha, aqui está na unha Aqui está na unha, aqui está na unha O que é seu nome? Eu sou o Wilberto Guidi, meu apelido é Vico Eu sou proprietário da Vico Orquídeas Qual é o contato de vocês lá? Você tem um site? Tem, meu site é nosso www.vicorquídeas.com.br Vocês vendem assim para o correio também ou mais pessoalmente mesmo? Não, não, a gente atualmente não está atuando com loja virtual A gente trabalha direto no arquidário, em eventos E no CEASA de São Paulo, que a gente está no CEASA já faz 28 anos Então, aqui o que eu queria saber é que falasse um pouco sobre as vandas aqui Os cuidados, adubação Acerto, vou mandar Bom, pode começar já? Pode Bom, então a vanda, a particularidade da vanda é o seguinte É uma planta que gosta de muita água Ela é um pouco diferente das orquídeas normais assim Que gosta só de três por semana A vanda pode jogar água todo dia Calor, é um lugar quente Então, água e calor geram umidade É o que ela gosta Umidade e calor E a particularidade dela é que nunca precisa ser replantada Porque ela vai crescendo sempre em cima do... sobre ela mesmo, né? Interessante de plantio Normalmente você pendura ela como assim? Amarrando na própria planta mesmo Amarra um arame na própria planta mesmo O arame em si não vai machucá-la não Não, não Não pode amarrar muito forte assim, né? Tem um bom senso assim, né? E é uma planta muito legal, muito diferente de se cultivar Fácil de cultivar Ela tem altura assim, limite, em qualquer lugar Em prédio, por exemplo, daria certo ou não? Daria também Só que o que manda é o que eu estou falando Não pode faltar água e tem que ser um lugar quente Ela odeia frio e vento Porque o vento acaba ressecando as raízes dela, entendeu? E sempre aguando, né? Isso Então tem que ser um lugar acessível É, pra jogar Por exemplo, por dia, quantas vezes você teria que aguar ela assim? É, o ideal é uma vez por dia Uma vez por dia A aguar que você fala é regar por cima dela mesmo assim? Regar toda planta, inclusive a flor Porque quanto mais você molha a flor, mais ela hidrata A flor e a flor fica bem bonita, bem grande assim O normal da Wanda é florir quantas vezes ao ano? Então, como eu estou dizendo, em condições, não faltando umidade Não faltando calor, ela florece até três vezes ao ano Então, a gente ouve falar De você jogar um adubo um pouco mais concentrado e tirar com água Isso é uma técnica ou isso é errado? Isso é meio mito assim, não tem nada a ver Então A Wanda gosta dela São as outras plantas, um mês por semana, um mês cada 15 dias é o suficiente Tem alguma recomendação a mais assim que o senhor acha que é importante saber sobre ela? É, o principal é isso que eu falei mesmo Não faltar água e colocar em um lugar de calor assim, lugar quente É o principal Normalmente quando você vem comprar uma Wanda aqui O pessoal compra mais pequena ou já compra bonita assim igual a Taí grande mesmo? Não, não, o pessoal prefere planta adulta Tanto é que a gente só trabalha com planta adulta Planta florida e planta sem flor já pronta para dar flor O pessoal não gosta muito de planta muito pequena que demora muito aqui Em média assim quantos anos que leva assim para florir assim? A Wanda para ter a primeira floração em média é oito anos Oito anos? Então a pessoa tem que ter paciência e gostar mesmo, né? Já adulta Já adulta não, já Não, adulta já está florescendo Não tem segredo Isso Aqui o que que o senhor tem mais aqui hoje aqui nessa feira? Assim de plantas? É, o foco principal nosso mesmo são as Wanda A Wanda é o carro chefe mesmo aqui, né? O carro chefe da nossa arquidade Hoje o custo assim de uma Wanda igual essa atrás do senhor aí, que custa saindo quanto? Florida assim, uma Wanda gigante que nasceu daqui é em torno de 200 reais hoje em dia Sim Aqui tem diferença entre essas aqui ou não? Só a cor mesmo? Entre essas Wanda que o senhor tem todas aqui? Ouro e perfumes, tem Wanda perfumadas também que são bem legais Posso explicar aqui os perfumes aqui? Fazer um comentário? Essas aqui são duas perfumadas É uma pena que no ouvido não dá para a gente sentir o aroma dela, mas é uma delícia o perfume Mas chega a perfumar assim um ambiente no caso assim? Com certeza, experimenta de manhã assim Aí o cheiro Uma delícia o perfume Qual que o senhor prefere mais aqui? Qual que o senhor gosta mais aqui? Na minha opinião, o meu gosto é que eu gosto desse tonalidade de roxo aqui ó E é uma planta bem robusta e muitas flores no caso né? Flor grande ó Uma das minhas preferidas Tá certo Então sempre a gente vai encontrar por Wanda né? Ou tem algum nome científico assim? A Wanda é o mais conhecido mesmo Isso Tá certo Essas aqui eu fiquei curioso, qual são? Essa daqui é planta mais assim, vamos falar popular assim né? São super lá Aqui então na frente é a da senhora Então no Seado a gente te encontra então lá Todos terça e quinta até sexta né? De segunda para terça e de quinta para sexta Das onze da noite até as nove da manhã Qual box que o senhor está lá? Aqui É o meia-nove e coluna quarenta Tá certo Olha muito obrigado então Uma boa feira para o senhor aí Boas vendas viu Obrigado E se não põe terra Qualquer pedaço Mas tem que molhar sempre né? Mas qual é o que a gente vai fazer? Essa aqui é a Wanda Essa Pra vocês ver o preço em trezentos reais A Wanda Desculpa, posso pegar uma palavrinha sua aqui? Eu tinha uma dúvida? Pode também, tranquilo Não é só porque tinha uma dúvida da Wanda aqui mesmo Você pode ver se você ganha Eu tenho os trabalhos Ache o Rodrigo por favor Pode ser preparado, tranquilo. Pode ser preparado, tranquilo. Pode ser preparado. Vai melhor, tá mais legal. Marcão cabe de balascavo. Vamos lá, o pessoal foi embora. Vamos lá, o pessoal foi embora. É pra você assim, você pode te falar do lado. Eu queria te olhar pra propaganda de vocês. Quais são os cuidados assim pra florir o máximo de vez possível do ano? Depende muito da espécie. No caso da planta, ela gosta de claridade. Agora você tá tranquilo, viu? No caso da planta, ela gosta de claridade, umidade e principalmente calor. O que sujeito dela é o frio. Vendo gelado, o que acontece? Ela vai perder folha. No inverno vai comer, ela vai perder folha. E fica uma planta de região quente, de clima quente. Pô, essa...